Você me abandonou, pensando que eu ia sofrer Pensava que eu ia chorar, pensando que eu ia beber Minha vida está em jogo, jogando eu não vou perder Você que me faz chorar, mas quem vai chorar é você Bebida não cura mágoa, tristeza comigo não tem Você segue seu caminho, vou seguindo o meu também Nosso amor chegou ao fim, não pode seguir além Eu acho que seu desprezo é mal que vem pra ver Eu sou homem de palavra e também de opinião Eu sou grande no talento e forte de coração Você que me vê chorando, chorando pedindo perdão Perdão eu sou besta a Deus, a você eu juro que não Eu sou grande no talento e forte de coração Tchau